Vamos lá, se 1 metro cúbico de gás natural custa 1,10 e meu carro percorre 154 quilômetros com 7 metros cúbicos de gás natural, quanto devo gastar para fazer uma viagem de 880 quilômetros? Então, analisando aqui, eu estou comparando grandezas, eu estou comparando aqui a distância percorrida com o gasto de combustível, com o consumo de combustível, então eu estou comparando grandezas. Sempre que você compara uma coisa com outra, você tem que fazer, para achar o resultado, você vai ter que fazer aí uma regrinha de 3. Sempre que você comparar, você está diante de um probleminha de regras de 3, você vai ter que fazer uma regra de 3. Comparou, já aciona um gatilho, comparou uma coisa com outra, cara, regra de 3, beleza? Então, eu já sei ali o assunto da questão, probleminha de regras de 3, legal? Eu tenho toque, eu tenho que colocar ali bonitinho, regra de 3, né? É um probleminha de regra de 3, simples ou composta? Simples, né? Porque eu estou comparando ali duas grandezas, então é simples, beleza? E é o que eu acredito que vai cair na sua prova. Legal, interpretou, resolve. Pô, Marcão, tem algum macete para resolver probleminha de regras de 3, simples? Tem. É um macete 2, sinais. A gente vai usar a técnica 2, sinais. É isso aí. Olha como é fácil. Se os sinais forem iguais, você vai multiplicar cruzado. Se os sinais forem diferentes, você vai multiplicar em linha. Ah, Marcão, eu aprendi lá na concorrência, na tia teteca, negócio de seta. Seta para cima, seta para baixo. Isso não está legal não, irmão. Pelo amor de Deus. Não vem com esse negócio para cá, não. Negócio de seta para cima, seta para baixo. Sai disso, né? Aqui é bizur. Aqui é macete. Então, vamos lá. Ele está falando o seguinte, 154 quilômetros, ele consome 7 metros cúbicos de gás. A pergunta é, com 880, ele vai consumir quanto? Não sei. Mas vamos lá. Analisando aqui. Se eu vou percorrer uma distância maior, vamos lá, quero a sua participação. Estou percorrendo ali uma distância maior, 880 quilômetros. Distância maior. Então, eu vou consumir mais ou menos combustível. Coloca aí para mim no bate-papo. Distância maior. Eu consumo mais ou menos combustível. Pô, Marcão, com certeza você vai consumir mais. Né? Distância maior, você vai consumir mais. Legal. Agora, eu vou analisar. Os sinais são iguais ou diferentes? Pô, Marcão, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, eu vou multiplicar o quê? Cruzado. Acabou. 154x é igual a 840, perdão, 880, né? Vezes 7. 880 vezes 7 vai dar 6.160. 6.160. x vai ser igual a 6.160 dividido por 154. x vai ser igual a 40. 40 o quê? Metros cúbicos. Só que ele quer saber o valor disso, né? O gasto, né? Que ele teve com esse combustível. Aí ficou fácil, ó. Ele fala que 1 metro cúbico custa 1,10. Então, para saber o gasto, quanto ele gastou, é só multiplicar. 1,10 vezes 40. Isso daí vai dar 44 reais. Olhando lá as opções, qual seria o gabarito? Letra D. Marco o V da vitória. E aí